Tu gostas deste? Vinho! 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 Oito, eu queria beber uma também. Queria o quê? Não, não quero. Vou beber vinho. Isso é que é espetáculo. Já, já, já. Era muito bonito quando a gente se foca de adotar, cara eu. Eu, você, eu... Tudo bem. Mais tu queira. Tentei, eu... Tentei! 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 Música 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 Música